Abracatabra Passo uma mágica Passo uma mágica Adoro ver ela me engolir Quero mágica Quanta mágica Me deu uma coisa incrível pra ver Vou lutar pra subir Fazendo o sol Não tenha medo, venha aqui Vai ser tão bom Pra concha, óleo e potência Todo mundo acavou Tão mágico o sol Tão mágico o sol Uma bolha brilhar, a truque que atrai E pra olhar, como é que ele vai Em real, fenomenal, sensacional Subra-natural Abracatabra Passo uma mágica Acabar, passo uma mágica Adoro ver ela me engolir Quero mágica Abra-tá-tá-tá-tá, já da vida é uma coisa incrível pra ver. Abra-tá-tá-tá!